E aí, eu sou o Biel Valadares e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E mano, simplesmente eu comprei uma coisa na Deep Web. O quê? Como assim? Mano. O que é Deep Web? É sério. Mano, Deep Web. Não, não. Você não me perguntou o que é Deep Web não, né? O que é Deep Web? Véi, Deep Web é simplesmente o submundo da internet. Como assim? Tipo, poucas pessoas têm acesso lá. E como você conseguiu esse acesso, então? É porque eu sou uma pessoa que gosta de futricar o computador. O Arthur já tentou entrar, não já? Hã? Já tentei entrar onde? Na Deep Web. Eu não, eu sou uma pessoa normal. Normal, né? Dizem que é normal. Dizem que é normal. Enfim, gente, pra quem não sabe, Deep Web é basicamente, tipo assim, É um lugar que é meio inacessível, sabe? Que acontece muitas coisas bizarras e esquisitas. Sério, sim. É, basicamente isso, mano. Então, tipo assim, lá é meio que um submundo mesmo. Tipo assim, sei lá, já viu a ponta de um iceberg embaixo? A ponta do iceberg é, tipo assim, a internet, o que a gente consegue ver. E a parte de baixo do iceberg, que é, tipo, a parte gigante, que é a Deep Web. Que, tipo assim, velho, tem muita coisa bizarra. Tem, tipo, venda de monstros, venda de coisas esquisitas, objetos esquisitos. Sério, acontece muita coisa. Aí, ó, tem um ponto. Pode ser que tenha visto, vindo de lá. Mas eu acho que não tem vindo de lá. Mas de todo modo, gente, eu comprei uma coisa na Deep Web, que inclusive tava do lado do arco desde o início do vídeo e ele não viu. Ó, achei que isso aqui era presente pra mim, não? Achei que era uma caixa na Deep Web. Eu falei bacana mesmo, mas... Enfim, gente, eu comprei esta caixa aqui na Deep Web. E como você deixou isso entrar na sua casa? É porque eu encomendei. Não, primeiro que o B&B... Você compra um negócio na Deep Web, você passa o seu endereço. Coloca o celular, seu endereço na Deep Web. Mas o que que tem, gente? O que que tem? Você acabou de falar que é um lugar mais sombrio da internet, você vai passar o endereço. Mas eu queria saber o que que tinha aqui, sabe? Tipo, essa caixa aqui, tem umas coisas meio esquisitas, sei lá. Tá, mas como você comprou uma caixa? Tipo, olha, tá, eu... É, tipo assim, caixa com objetos da Deep Web. Então pode sair um monstro daí de cima. Possivelmente. Na verdade, eu não sei o que que tem nessa caixa. Tipo assim, é porque a Deep Web é um site que, tipo, você consegue comprar coisas lá, só que coisas que você não consegue comprar normalmente. Tipo, o Mercado Livre, na LX, essas coisas, tá ligado? E lá tinha uma caixa. Que eu falei, pô, por que não levar pro canal uma caixa da Deep Web com coisas que tem na Deep Web pra cá? Tipo assim, eu tô até sacudindo, ó. Pode quebrar alguma coisa aqui. É, pode quebrar, tem alguma coisa frágil aqui. Eu não sei o que é, mas hoje a gente vai fazer esse unboxing junto com vocês. Eu tô até com medo de abrir, eu acho que a gente tem que higienizar a mão, fazer essas coisas, porque sei lá o que é que pode ter aqui, né? Pode ter até veneno aqui, a gente não sabe, né, mano? E veneno é muito perigoso. Mas enfim, gente, antes de eu abrir essa caixa aqui que eu comprei na Deep Web, não se esquece, mano, deixar muito, muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo, afinal é vídeo novo todo santo dia aqui no canal, às 19h15. Então é muito importante a sua inscrição. E também se você quiser conversar comigo, me dar dicas, mano, vai lá no meu Instagram, que é Rôbia e Alvalade, que tá apresentando a tela de vocês aí. E mano, vocês estão preparados ou não? Sim. Eu tenho cara de estar preparado? Eu estou preparado porque eu tenho uma pasta de tente. Enfim, tá gente, vamos... Vamos tentar achar um lugar. O que? Sabe do que que eu lembrei? O que? Da coberta mágica. Isso aí é a minha coberta da sorte. Cadê minha coberta? Ô mano, se você tá achando que essa coberta vai te proteger de alguma coisa do que tá aqui dentro dessa caixa, você tá muito enganado. Mas ele vai ter alguém? Calma, calma, calma. Responde uma coisa. Do que que até agora a minha coberta não protegeu? De mim. Você chutou a coberta, não chutou eu. Meleca. Bom, vamos ter um sabonete bem lacradinho, inclusive, né Arthur? Sim. E ó, vamos lavar a mão. Porque, velho, a gente não sabe o que que tem ali, tipo, se pode pegar, né, algum tipo de doença, assim. Se lavar, velho, parece que é melhor se proteger do que remediar. Né, vamos se proteger aqui. Vamos lavar a mão bem lavadinha. Velho, eu tô com medo de encostar. Será que a gente não consegue luvas? Ah, mano, eu não sei, velho. Talvez. Eu não sei se eu tenho luvas aqui em casa. Eu acho que eu vou dar uma procuradinha, gente, pra poder abrir com luvas, sei lá, mano, que eu tenho medo de ser alguma coisa top extra lá dentro. Eu não preciso de luvas. Mano, a coberta da sorte não vai te proteger. Claro que protege. Não, dá licença da espera, só pra mostrar pra galera como que eu tô. Gente, olha isso. Isso não vai te proteger, Arthur? Claro que tá. Não vai, mano, não vai. Eu tô muito bem protegido. Enfim, eu acho que eu vou ver se tem luvas lá embaixo na cozinha, alguma coisa assim, pra poder abrir, pra poder proteger de algum tipo de bactéria. Bom, galera, consegui luvas, pra tirar na cozinha da minha mãe. Vamos colocar antes de abrir essa caixa, né, velho, porque, igual eu falei pra vocês, mano, eu tô com um pouco de receio de encostar o que tem dentro dessa caixa, porque, velho, pode ser muito tóxico. Pode fazer mal, então... Deixa eu colocar aqui já. Isso cabe na sua mão, viu? Pois é, vai ter que caber. Acho que eu posso colocar ao contrário, é. Tá vendo? Esse aqui, ó, que tem uma aderência, tem que colocar pra dentro. Tem o quê? Uma aderência. Aqui, ó. É cheio de bolinha. Uma aderência. A aderência. Bom, galera, já tô aqui com minhas luvas e vamos ver se eu vou conseguir. Pronto. Ah, ele tá coçando já, já não quero encostar nesse trem. Onde é que a gente conseguiu essa abrir, hein? Eu acho que ia abrir aqui, Biel, não? Acho que aqui, olha só, já tá até um pouquinho pra fora aqui, assim, ó. Ah, Biel, olha aí, você comprou o negócio e já não veio bem embalado. Será que algum monstro começou a pular aqui dentro? Será? Não, não sei, velho. Não sei. É que tá até rasgado. Olha. Tá? Calma, deixa eu ver o que tem de informação de lado aqui. Não tem nada. Não tem nada. Uma caixinha totalmente branca. Só tem código de barra. Tem um código... Um serial code aqui em serial. É, eu acho que tem um leitor de código de barra no meu telefone. Não, não precisa disso. Calmei. Ai, calma. Abriu, abriu, abriu. Abriu? Calma. Preparados? Preparados. Vai. Ai. O que? Calma. O que é isso? Que tem bastante coisa aqui esquisita. Como assim ter um macaco? Calma, calma, calma. A primeira coisa que a gente se deparou foi um macaco. Mano, olha a cara desse macaco. O macaco tá sujo, velho. Ele tá cheio de folha. É, parece... Nossa, ele tacou folha aqui dentro, velho. Gente, que bizarro isso. Ainda tá com um ticket aqui. Brinquedo de pelúcia. Feito na China. Tá. Isso é normal de um brinquedo. Depois a gente mexe com isso aqui, né? Você vai pôr na cama, mano? Esse macaco... Eu não sei. Tá com uma cara meio esquisita. Dá um zoom aqui. É, mano. Pois é, velho. Tá vendo? Sei lá. Depois a gente vê isso aqui. Calma. Vamos ver o que tem mais que tem aqui. As informações que eu vi lá no site é que eram objetos aleatórios da Deep Web. Então, tipo assim, com certeza deve ter pego de alguém. Pode ser de uma pessoa? Pode ser de uma pessoa. Tipo, a pessoa... Será que os objetos dessa caixa são, tipo... Eu não sei. Roubados? Será? Não sei mais o que... Será que a pessoa colocou a caixa que eu vi em de onde? Tipo, Web? Eu não sei. Matadura? Por que tem matadura aqui? Ué? Matadura? A pessoa deve ter usado. Ai, que nojo! Ué, ela tá parecendo usada. Ela não tá nova. Ela tá parecendo usada mesmo, gente. Olha só. Ela tá dura. Ela não tá novinha. Ela tá meio amarelada. É, ela tá meio desencardida. Será que ela tava, tipo... Alguém mesmo? Alguém usou isso aqui? Aqui tá sujo. De sangue. De sangue? Aqui, Bel. Aqui, ó. Onde? Onde que é aqui? Aqui, ó. Calma. Aqui. Ah, olha mesmo. Credo. Tá sujo. Ai, ela tá dura. Matos. Gente, calma. Tem... É, tem... Isso aqui é... Essas folhinhas aqui, né? Tá, vamos deixar aqui. Não vou... Não vou encostar, não. Não vou encostar, não. Não vou encostar, não. Não vou encostar, não. Calma lá. Eu posso ver aqui que tem um livro. Que livro? Acabei de... Parece que tem um livro aqui também. Livro de que? Não sei. Mas é um livro... Muito antigo. Ô, Biel, mas no site que você comprou, tava em que língua? Tava em inglês? Inglês? Será que quando viu que era pra mandar pro Brasil, mandou aqui pra uma caixa brasileira? Eu não sei. Pode ser, mas é muito estranho. Pera, 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 pera. Mano, tem uma foto de uma pessoa aqui. Que? Sério? Uma foto de uma pessoa. Oxi. Que estranho. Será que é o dono do livro? Nossa. Pode ser. Capítulo 8. Descubra a sua profissão. Nossa, que susto, velho. Você acha que era sangue também? Eu também. Olha, eu também acho que era sangue. Mano, eu bati o olho aqui e tipo... Caraca. Caraca. Calma, deixa eu ver o que mais tem aqui. Temos um globinho, parece. Talvez essa pessoa goste de viajar. Pode ser viajado. Talvez essa pessoa goste de viajar. Mas tá quebrado. Eu não sei por que tá quebrado. Mas pode ter sido no transporte pro Brasil. É, você sacudiu a caixa ou vai? É verdade, também tem isso. Mas, mano, curioso. Curioso. A pessoa colocou um macaco de pelúcia. Então, possivelmente, pode ser o brinquedo da infância dele. Sim. Né, colocou uma atadura com sangue. O que eu acho isso bizarro. Eu não faço ideia por que tem uma atadura. Ele pode ter machucado em alguma viagem. É, lendo um livro. Enquanto lendo um livro. É, não faz muito sentido. Ainda não. Mas tá. Vamos ver o que mais tem aqui. Temos... Uma calculadora científica. Você quer uma calculadora científica? Sim. Pra mim é um pedaço... Oxi. É uma calculadora científica. Sim. É uma calculadora científica. Mano, pra mim isso era um pedaço de plástico verde. Ele pode ser um cientista. É porque eu faço faculdade de engenharia. E eu uso muito uma assim. Só que a minha é cinza. Ele pode ser um engenheiro. Tá funcionando? Pelo visto, não. Não funciona. Ela não tá funcionando. Mas é uma calculadora científica. Eu nunca tinha visto uma calculadora científica verde. Olha que eu uso bastante. Mano, por que que o cara colocou uma calculadora científica dentro da caixa? Pode ser alguns cálculos que ele fez. Mano, a gente tem que ver no livro dele depois se ele fala sobre alguma coisa de ciência. Calma, e se... O que eu tô pensando foi o seguinte. E se essa pessoa partiu dessa pra melhor? Ele faleceu. E ele deixou alguma mensagem pra gente tentar decifrar? Não, mas por que que é pra gente? Sendo que a gente comprou essa caixa, não faz sentido. Tá? Deixa eu continuar olhando aqui. O que? Um aparelho? Não. O que? O que é isso, Biel? Não, isso não. O que que eu tô pensando? Uma língua. É a língua dele? Não, não é possível. É a língua dele. Não, não é possível. Não, eu acho que isso aqui deve ser de borracha. Não é possível. Ai, você tirou do saco, Biel. Ela tá toda chuta. Ai! Ela é mole. Eu acho que ela é de verdade. Acho que ela é dele. Olha, tá até... Não encosta. Tá até branquinho ali. Eu não vou encostar. Será que era dele? Mas uma língua, ela não fica por muito tempo. Tá, mas tipo assim, sei lá... Mas a gente não sabe a quanto... Ela estava dentro de um plástico. É. Estava dentro de um plástico. Mano, é uma língua... Arthur, olha isso. É tipo uma língua real, mano. Ah, eu tô falando de mexer nisso, Biel. Ai, calma. Da gastura. Calma, deixa eu guardar isso. Mano, por que, velho? Por que que veio uma língua numa caixa, mano? Não faz sentido nenhum, cara. Esse de longe é o mais bizarro. Tá, calma. Veio também isso aqui, velho. O que é isso? O que é isso? Parece que é uma tinta facial. O que é? Uma tinta... Calma, deixa eu ver aqui o que tá escrito. Vira pra mim. Tinta facial? Color make, tinta facial, é. Então... Essa tinta facial eu não faço nem o que seja. Podemos perceber que é tudo brasileiro. Tá tudo na língua portuguesa. É, então... Não, a gente já conseguiu definir que ele é brasileiro. Fato. Sim. Fato. Ele é BR, tá ligado? Então, tipo assim... Será que ele é alguém conhecido? Gostava de passar maquiagem e era cientista e machucou o garante? Não sei, velho. Será que ele tem tanto mata, tanta folha? Talvez ele pensou em enterrar ela, não? Se não enterrou. Estava enterrada. Se estava enterrado. Aí, tipo, localizaram e venderam. Pode ser. Então, pode ser uma caixa, tipo, aquela de... Como é que fala? Do tempo. Caixa do tempo. Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Mas é que é uma cápsula, é uma caixa. Não sei. Tem também uma coisa que parece um óculos. Oxi. O que é isso? O que é? Uma correntinha de ouro. É uma corrente de ouro? Hã? A gente tá rico! Vamos vender. A gente tá rico! Vamos vender. É uma corrente de ouro de verdade. Mas calma. Então, o dono dessa corrente aqui, com certeza deve, tipo, ter guardado como uma herança pro filho, alguma coisa assim, sei lá. Ou pra quem encontrasse essa caixa. Ou era dele que ele usava todos os dias. E como ele já estava... E se isso aqui tiver... Olha o maluçoado. Eu não quero nem mexer mais. Guarda. Calma. Tem uma caixa. Ai, isso... Ai, que maluco! Ah, que nojo, mano! Gabriel, guarda isso aí. Tem um aparelho aqui dentro. Que nojo. Mano, ele usava... Mano, olha só se a gente sabe dele. Ele usava aparelho. Ele parece que colocou uma língua. Não sei se é de verdade. Não sei se é dele. Ele já viajou o mundo. Ele tinha... Ele gostava de livros. Uma atadura. Ele deve ter sofrido algum tipo de acidente. E... E... Sei lá, mano. É calculadora. Ele era um cientista? Pode ser. E o que que é isso aqui? Isso é pra tirar pelo. Então, ele é sofisticado. Ele usava ternos. Sim. E faz sentido por causa da corrente de ouro. O que que é isso aqui, velho? Isso a gente passa pra tirar o pelo. Mas... Bizarro. Porque... Tá na caixa. É. Por quê? E esse copo? Olha o barulho. Tá cheio de dinheiro. Tem dinheiro. Tem... Tem... Tem muitas moedas. Deixa eu ver. Tem muitas moedas. É aqui do Brasil? É real. É, é real. É real. Caramba, a gente tá rico. Mano, então se é real, isso aqui é depois dos anos 90. Porque antigamente a moeda era... Era... Cruzeiro. Era cruzeiro, novo, cruzeiro novo, uma coisa assim, não era? Era. Tinha bastante disso mesmo. E essa moeda aqui é real, velho. Tem cinco centavos. Tem de vinte e cinco centavos. Você acha que tem de um centavo? Lembra? Eu não sei. É. Existia moeda de um centavo. Nota de um real. Enfim, gente. Que negócio bizarro. Tem muita coisa nessa caixa, velho. Isso. A gente pode... O que mais que tem aqui, velho? Cara, eu não sei. Eu não encaixei mais nada. Tem aqui, ó. Calma, tem aqui um plástico. Mano, eu não sei o que é, velho. O que é isso? Não tô conseguindo abrir. Não tem como abrir. Esse é aquele plástico super forte pra gente não abrir fácil. É, 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 é. Assim, eu tô um pouco assustado. Eu já não quero mexer com esse aqui mais. Sério, galera. Tem um cabo aqui. Por que tem um cabo aqui? Tem um cabo mesmo. O que? Velho, tem um cabo e tá, tipo, estragado, tá ligado? Olha aqui, tá estragado mesmo. Por que eu não tô achando que isso aqui realmente era uma cápsula do tempo? Que ele deve ter, tipo, guardado e falado assim... Ah, mas por que que ele guardaria um cabo? Tipo... Mano, mas não foi só um cabo, Arthur? Ó, é, mas tipo, olha pra você ver. Uma língua. Por que ele guardaria uma língua? O livro, eu entendo. O aparelho, eu entendo. Pode ser pra ele lembrar da adolescência dele, por exemplo. Ah, o negócio de viagem, sim. Talvez isso aqui fosse o brinquedo da infância dele. Mas por que que ele ia lembrar, tipo... O que que é isso, velho? Biel. O que é isso, mano? Mano. Você viu? Eu vi, mano. Mano, ele acendeu o olho, o olho dele. Eu só encostei nele. Será que ele é maldiçoado? Eu só encostei nele. Ai! Mano. O que faz isso? Será que ele fazia a gente? O que é isso, velho? Que bizarro, mano. Eu não sei. Por isso que eu falei que o olho dele tá bizarro. Tá esquisito. Será que tem uma câmera aí e ele tá vigiando tudo o que a gente tá fazendo? Eu não sei. Não sei. Vira o rosto dele. Ai, Biel. Vira o rosto dele pra baixo. Mano, o que é isso, velho? Credo. Pera. Você viu o olho que ele deu? Eu vi. Será que ele, tipo... Será que ele chamou alguém? Fecha. Fecha isso. Tenta lacrar de novo, Biel. A gente tem que devolver isso, mano. Tá, mas como é que a gente vem devolver? Biel, o que que eu acho bizarro, mano? Eu não sei, não sei. Eu não faço ideia do que seja. Eu quero muito entender o que que é isso, Biel. Mano, gente, a gente precisa... A gente precisa de calma. A gente precisa entender de onde vem essa caixa. A gente precisa achar, sei lá, o... Destinataque. Não, Destinataque é o destino. O remetente. Remetente. O que é isso? Não tem remetente. Não tem nada. Não tem uma informação. E esse código de barra aqui? Pode ser alguma coisa. Mano, eu não faço ideia do que seja, gente. Mas, mano, é o seguinte. Tem meio que uma série de números aqui. Eu vou passar pra vocês. E vocês tentam, tipo, decifrar junto com a gente. É P274524515F. Eu não sei o que que isso significa. Mas parece que é algum código de alguma coisa. Mano, se vocês souberem o que é, tentam falar pra gente, mano. E aí, velho? Será que ele quer levar a gente pra algum lugar pra descobrir alguma coisa? Não, eu não sei. Mas tem um macaco gritando aqui dentro. O que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente vai guardar essa caixa. E depois tentar descobrir o que... Sei lá, mano. Qualquer mensagem final. Qualquer mensagem. O que ele quer dizer. Vamos tentar devolver pro remetente. E ver se ele fala alguma coisa pra gente. Demorou? Enfim, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não se esquece de deixar muito like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Pra não perder mais nenhum vídeo. Afinal, é vídeo novo todo santo dia. E, mano. Essa caixa vai ter que voltar pra Deep Web. E a gente vai ter que descobrir o significado dessas coisas todas. Se vocês tiverem alguma dica de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Fechou? E é isso. Até amanhã. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho